salve salve família estamos aqui de volta para mais um vídeo no vídeo de hoje estamos jogando mais uma ranqueada aqui com quatro do clã aliás quase sempre vai ser se esse mesmo pessoal aqui do clã jogando eu bruno e do esp geralmente se trocar e vem trocar 12 mas é muito difícil beleza pelo fato de só da gente mesmo tá mais online no clã uma boa galerinha aí tá tá offline tem um cara no no red clite lá no final viu matou acho que tem mais um aí o esp aí tem mais um do meu lado porra tá em cima aqui no meu corpo a véi que vacilo velho nojo tá em cima isso o show em todos os vacilei aqui mano fiquei marcando esse cara que você matou aí esqueci da lateral o cara vem costa vem matou e dá pé para mim alguém please e aí 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 roubar o meu que o aí em roubar o meu que o aí em roubar o meu que o aí em vou cobrar em não fui eu e aí e aí vamos a caixas bruxas agora e aí e aí tropa e separei da tropa e eu não consegui caralho vai morrer todo mundo mesmo porra da onde o cara caralho bota fênis calma e segurei por segura segura calma aí está na rede glitch é o cara você já tinha plantado e eu tô lá perdido lá na casa do caralho velho que merda hein e dá pé aí para mim para papapá só só família tô jogando aí tô jogando goste recom não mano bicho tá com a bastão feito hoje é com então pra quem pra quem está começando aí também a velho que foi escuteu o cara e num que merda eu fico puto com isso calma aí mano a sair né tem um cara no nosso corpo aqui ruxando nosso corpo ruxando tem um espinho mano o esp e outro costa aí o espéu isso boa moleque foi ai merda costa vai ele vai querer essa ele é engenheiro boa moleque ela tava com um capacete anti-flash com certeza cara eu subi ali deu um vacilo muito grande velho porra fiquei puto o bruno viado quando você subir comigo aqui não deixa a não foi tudo que morreu não acho que o outro cara o cara me deu pé ali mano tava de fuzil trocando tiro ali tem mais um lá viu bruno e lá embaixo bruno tem mais que estão no cara do meu lado tem um cara aqui em cima mano bomba plantada os dois tá contigo aí o esp e aí os dois tá contigo aí o esp o que está em cima lá ó o 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 que o o o o o eu acho que ele tá em cima ali o espelho vai virar de mim aqui ó ainda morri velho que zoeira velho eu vi pô você viu que eu deslizei eu deslizei para matar se eu não sei lá que pô que deu tipo tiro não pegou eu peguei a pistola fiquei parada tirando zoando mesmo pô aí o cara pode desligar aí toda hora certo ele e lá no final caído isso marca aí bruno marca aí bruno o cara me chamando de hack já velho para velho apelou velho vss tava nem esperando a porra de uma vss mano caralho moleque tô sendo chamado de hack vai caralho que que famoso cara tá ficando famoso cuidado com o vss viu galera tivesse essa e agora e já entrou aí ó é nóis moleque gg porra e o bruno fala que ainda fico de campo aí cara eu sou o cara o bruno tô com tô ruxando aqui na da dois cara eu sou cara ruxador mano a dele nem mata ele ainda não me acertou nenhum tiro mano para tá falando a 2 tá limpo velho cara não me acertou um tiro ainda só tanca gg moleque muito easy essa salve salve família mais uma ranqueada terminada aí pra vocês espero que vocês tenham gostado se gostaram deixa aquele like maroto curta compartilha adiciona o vídeo aos favoritos pra tá ajudando o canal não esqueça de curtir nossa fanpage aí pra tá por dentro da nossa olha a habilidade é nós mano tamo junto que é blazon valeu abraço fuz